Meus amores, nesse vídeo eu vou postar um pouquinho da reação de alguns familiares, da minha avó, de voinha, da minha mãe, da mãe do Djalma, de algumas pessoas que fazem parte da nossa história e que contamos primeiro, assim, né, pra eles. E também alguns primos, amigos, e aí, gente, eu tentei gravar o máximo que eu podia. Às vezes eu chegava em algum lugar e acabava contando, assim, sem gravar, e depois ficava, tipo, naquela coisa, né, e eu deveria ter gravado, mas eu gravei tudo que eu pude. E, assim, foi momentos muito especiais, sabe, quando a gente foi contar, a alegria, o carinho, o amor, eu fiquei muito, muito feliz com a alegria de todo mundo. Quando eu contei pra voinha, a voinha ficou meio voando ainda, sabe, ela ficou, tipo, Lara, você tá grávida? Ela ficou, eu acho que ela ficou achando que era alguma brincadeira, alguma coisa assim, e ela ficou o tempo todo pensando, imaginando se era a verdade. Depois que eu parei de gravar, depois, no outro dia, quando eu fui lá, foi que ela, tipo, Lara, minha ficha veio cair. Quando você saiu, que eu disse, meu Deus, Lara tá grávida. E aí, ela, gente, contou pra todo mundo, fez aquela festa. Então, assim, eu gravei realmente as reações que deu pra gravar, e é isso, vou mostrar aí pra vocês, espero que vocês gostem. Eu só sei que o Dijama tá muito ansioso, muito ansioso pra contar, eu tô falando assim baixinho, porque a menina tá aqui, que trabalha aqui. E aí, eu tô indo agora comprar uns sapatinhos, porque o Dijama quer contar logo hoje, tá com dois dias que a gente descobriu. E o Dijama quer contar logo hoje, e aí a gente vai, vai contar. E, eu não sei, pra vocês, eu não sei se eu vou contar logo, porque eu primeiro quero ir no, eu tô muito ansiosa pra contar, eu tô gravando esse vlog aqui pra depois postar pra vocês. Mas eu tô muito ansiosa pra contar pra vocês, sério. A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, como é que eu vou contar pra eles? E eu vou primeiro no médico, né, na ginecologista, sei lá, obstetra que chama, eu não sei, gente. Na médica de grávida, e vou ver se tá tudo bem, né, se não corre nenhum risco, se tá tudo ok. E aí é que eu vou contar pra vocês, mas eu vou mostrando o que tá acontecendo por aqui, e agora eu vou comprar o sapatinho. Não sei como é que vai ser, vamos ver lá. Olha só, meus amores. Os sapatinhos. Ai, meu Deus do céu, eu tô tão emocionada aqui que vocês nem imaginam. E aí eu vou colocar aqui, ó, nessa caixinha de madeirinha que eu comprei, vou colocar tipo um tecidinho, tipo papel seda, e vou colocar assim, com a frasezinha, tipo, te amo, vovó. Eu vou fazer pra minha, pra voinha e pra mãe de Djalma. Ai, meu Deus. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Pera aí, vou colocar o celular no tripé. Eu vou colocar o celular no tripé. Minha gente, eu tô ajeitando essas coisas aqui Eu tô super nervosa Tô tremendo Tô cortando os coraçãozinhos Pra colocar na caixinha Amores, olha só como ficou a caixinha Com o sapatinho Eu coloquei uns coraçãozinhos emborrachados ao redor, tá vendo? E esse coraçãozinho aqui é em feltro Eu comprei na mesma loja que eu comprei a caixinha Nessas lojas de coisas de festa, sabe? Aí vamos entregar a Amanda Djalma e a minha avó Em cima da caixinha eu não vou colocar nada Porque eu não quero que fique parecendo que seja alguma coisa importante, sabe? Eu vou entregar assim, ó Aí eu vou dizer, ó, quem mandaram? Eu vou dizer assim, bem sério, e vou entregar Porque, tipo, fica parecendo que não é nada, né? Se eu colocar algum laço, alguma coisa, vai dizer E tem alguma coisa importante Então eu já vou entregar assim Tipo, sem nada Ai, meu Deus Olha só, amores, o outro aqui Eu comprei os pazinhos diferentes Porque não tinha lá os pazinhos iguais E aí eu comprei esse aqui Branquinho com vermelho Que eu achei ainda mais lindo Não tinha desse Branquinho com vermelho O outro pra me entregar, né? As duas do mesmo jeito Então eu vou entregar um assim E o outro vermelhinho com branco E aí, gente Eu tô nervosa Meu Deus, não tô sabendo nem falar Achei lindo esse também Deus, que bênção, amiga Ai, eu fico emocionada agora Eita, que felicidade Você já contou pro Djalma? Nossa, Lara Que notícia mais boa, hein, Lara? Eita, Lara Eu tô muito feliz de saber Lara Que legal Eita, que bom Já deu, né, Lara? Já deu Você já tá com a sementinha aí já A coisa mais linda Daqui uns dias Você vai lá, minha filha Fazer outra ação Já vê o barulho Puf, 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 puf Coraçãozinho batendo Você vai ficar doidinha É uma emoção muito boa, Lara Eu lembro Quando eu fiz a sua outra ação Que eu vi O seu coraçãozinho batendo O Dalaíme É uma sensação muito boa, Lara Inexplicável Você vai passar isso pra mim No dia que você for mãe Se eu estiver com seu neném É que você vai reconhecer mais Quem é uma mãe Before we change our way How long till the break of dawn How long till it days How long till it days Eu vou passar a sua outra ação Onde você vai passar a sua outra ação Eu vou passar a sua outra ação Eu vou passar a sua outra ação É mesmo? Por isso que ela está gorda E amanhã? Acho que não ia pagar Tu faz o teste? Já Ele já está filmando Eu vou pegar uma pineta Uma pineta É mesmo Fez o exame De farmácia e o exame De sangue também Aí deu positivo Voltei um primo Vovô vai ganhar uma pineta Vovô vai ganhar uma pineta Vovô vai ganhar uma pineta Eu vou ter Eu vou ter Eu vou ter Mulher eu adivinha as coisas Eu Porque eu estava pensando Eu estou olhando vocês Mulher Eu estou olhando vocês Mulher Eu estou pensando Essa noite Perante a Deus Eu não vou durar o nome de Jesus e irmão Eu olhando Você é uma super ideia Eu estou falando agora Eu estou no marco Só que ela está gravando e está escondendo Está de umas quatro semanas Deu três né? E não teve enxoro Não teve nada Agora eu estou sentindo um alunio aqui assim Assim eu estou olhando assim É isso? É Agora eu estou Está começando Quero ensaiar alguma coisa aqui Quero ensaiar alguma coisa Mas fora isso Mas a gente descobriu quarta-feira só Foi? Antes de ontem né? Antes de ontem A gente teve um teste Aí disse Será que é verdade? Aí eu fiz o exame Será que é verdade? Deu positivo Pois é sem É Ele Para Natal, é? Deus quiser nossa senhora Ele vai ser gêmeos E lá Não é De chau De chau É ele já pensou se viesse gêmeos Ele tá riquinho É a cara dele Felicidade Pronto, não é? Não, não é? Eles aqui no dia tem um menino aqui pra nós É, não é? Não, não é? Mas não vamos olhar pra nós, não, pra nós Porém, vamos lá na casa de vovó Porém, na casa de vovó, eu já sei lá no pão Porém, vamos 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 lá no pão Porque... Porém, na casa do Deus Porém... Ai, minha filha Corinha Ai, que emoção, o melhor presente Desde cedo que procura a senhora Pra entregar esse encomendo Mamãe, mamãe Que coisa linda Obrigado, Jesus Ai, presente maravilhoso O Jota é doido pra contar Eu disse, espera aí Que coisa linda, obrigada Ai, olha a Paula, que linda Beijo Beijo, Paula e minha Obrigada Tão linda Depois fez aquele testinho de farmácia e depois fez o de sangue Foi Obrigada Mãe 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 Eu amo muito, 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 muito Viu? Mãe Eu amo muito, muito, muito Obrigado Viu? Foi muito feliz Mãe Pega você Também Mãe Você é linda Meu amor Mãe Obrigada Vou me fazer tudo feliz Obrigada 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 É o melhor presente Da minha vida Obrigada Oi, gente Eu vou chorar Você é maravilhosa Você é maravilhosa Você merece tudo igual Você é tudo, tudo lindo Gente, olha o que tem aqui Como é que a pessoa chega e dá de cara com isso Eu não tô aguentando Eu não tô aguentando Eu já chorei demais Eu vou parar Eu vou me controlar Ai, meu Deus Eu vou morrer Você tinha Só que ninguém tem costume, né De me chamar Quando eu roubo Minha gente Olha, Jane Jane, não fuja Eu vim aqui dizer Ah, ela não deu Não foi, Jane, pra gravar Gente É muita emoção Depois eu vou lá Maravilhosa, né Ela é aqui, gente Da clínica Que eu faço as consultas Já que nem mate Com a doutorana Raquel Não é, Jane Jane já Já é de casa Amo E é isso, meus amores Um pouquinho aí da reação De algumas pessoas Que eu contei antes de postar, né Porque, assim Algumas pessoas vinham conversar comigo Perguntavam como eu tava E tudo mais E eu não conseguia esconder Sério Eu não conseguia conversar com aquela pessoa E não falar Estou grávida Então, algumas pessoas eu acabei contando A primeira pessoa que eu conheci Foi a prima dele A nossa prima Meriana Que me ajudou demais No exame de sangue Sabe Só que eu não consegui contar Porque foi no dia que eu descobri No dia que eu fiz o teste Então, eu fui pra procissão Que tava tendo a festa do padroeiro Aqui na minha cidade E aí, na procissão Quando a procissão acabou Ela tava do meu lado Assim, eu fui e disse Miriana, eu vou te contar uma coisa Você promete que não conta ninguém Ela já ficou super assustada Assim, ela já ficou O quê? Aí eu mostrei a foto do teste Pra ela Dando positivo E ela ficou super surpresa E assim, na mesma hora que eu contei Chegou um monte de gente lá Pra conversar com a gente E a gente ficou sem conversar Sem se falar Aí no outro dia Ela foi lá Me ajudou a fazer o teste de sangue Porque eu tava super perdida Super nervosa O Djalma no outro dia Ia trabalhar Então, não dava pra ele ir comigo E ela que me ajudou Em todos esses aspectos Então, muito, muito obrigada Meu amor E eu tô muito feliz Por você fazer parte da nossa história Dessa forma também E é isso E as outras pessoas Eu contei já fazendo a surpresa, né Eu fiz esse presentinho aí Que era o sapatinho Pra mãe do Djalma E a minha avó E mãe, eu tive que contar Pelo WhatsApp mesmo Porque ela mora longe Então, não teve como Ela e minha irmã Então, não teve como eu fazer Tipo, uma surpresinha Pra ela também Mas, deu tudo certo Ela ficou muito feliz É isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu like E compartilhar Um beijo Tchau E até o próximo vídeo